Uma rebelião em um presídio de Altamira, no Pará, terminou com 57 mortos. 16 vítimas foram decaptadas. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública determinou a transferência e o isolamento de quem comandou essa chacina. As imagens mostram o pavilhão pegando fogo. O Centro de Recuperação Regional fica em Altamira, no sudoeste do Pará, a mais de 800 quilômetros de Belém. Do lado de fora do presídio, familiares dos detentos aguardavam por notícias. Todo mundo aqui com cabeça quente para saber notícias das nossas famílias que estão aí dentro, dos nossos esposos. O conflito começou por volta das 7 horas da manhã, após as celas serem destrancadas para o café. Depois do confronto, uma das facções ateou fogo no pavilhão rival. A estrutura da unidade prisional é antiga, uma mistura de contêineres e alvenaria que teria ajudado o fogo a se espalhar mais rápido. O resultado, um massacre que deixou 57 mortos. 16 dos presos foram decapitados, os outros foram mortos por asfixia. Tratou de uma guerra de facções. Na Altamira, há uma facção local chamada Comando Classe A, o CCA, e que divide o presídio com aqueles integrantes do Comando Vermelho. Dois agentes prisionais foram feitos reféns e liberados no fim da manhã. Não foram encontradas armas de fogo entre os presos. Um representante da Ordem dos Advogados esteve no local. O que nós pudemos apurar foi um local que está praticamente macabro. Teve decapitações, teve pessoas que foram mortas através de asfixia pela fumaça. Nós vamos apurar através das investigações, junto com a polícia civil, a militar, o Estado também estará acompanhando de perto. No final da tarde, a cúpula da Segurança Pública do Pará chegou à Altamira para acompanhar o caso. No Twitter, Sérgio Moro disse que o Ministério da Justiça e Segurança Pública está auxiliando o governo do Pará e que irão disponibilizar vagas em presídios federais para isolar os responsáveis. As causas do confronto ainda estão sendo investigadas. A unidade prisional de Altamira tem capacidade para 208 detentos, mas atualmente conta com 311 presos.